Estrela Brilhante Estrela Brilhante As águas vão seguindo a minha estrada Estrela vem lá do alto da morada As águas vão seguindo a minha estrada As estrelas estão firmando nessas águas Estou aqui a olhar a caminhada As estrelas estão firmando nessas águas Estou aqui a olhar a caminhada Estrela Brilhante traz a força sempre aqui Aponta a luz o caminho a seguir Estrela Brilhante traz a força sempre aqui Aponta a luz o caminho a seguir Vou aprendendo o caminho a seguir Nesta jornada estou fazendo o meu jardim Vou aprendendo o caminho a seguir Nesta jornada estou fazendo o meu jardim Tudo o oriente que se mostra nesta casa Prima estrela aqui nesta morada Tudo o oriente que se mostra nesta casa Prima estrela aqui nesta morada Estrela Vem lá do alto da morada Juntos das águas vão seguindo a minha estrada Legenda Adriana Zanotto